Eu estou em São Paulo e ali atrás o estádio Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como estádio do Pacaembu e o nosso passeio é por ali, mas num lugar diferente, no Museu do Futebol. A gente já está em ano de Copa, então vamos vivenciar tudo isso juntos? Partiu! Já na primeira sala, que é essa aqui, olha, a sala grande área, nós conseguimos ter uma memória afetiva ao futebol. Por aqui a gente encontra figurinhas, futebol de botão, brincadeiras, muitos brinquedos e até aqueles selos antigos que muita gente ainda tem em casa. Essa sala é para recordar. Logo que subimos as escadas, recebemos as boas-vindas do Rei Pelé. Você agora vai conhecer os heróis que construíram a história do futebol brasileiro. Eu me orgulho de ser uma criança. Você também vai se orgulhar. Bem-vindo ao Museu do Futebol. Na sala Anjos Barrocos, 27 jogadores brasileiros são homenageados. Entre eles, o Rei Pelé e olha só ali atrás. Tem Ronaldo e a nossa Rainha Marta. As mulheres também estão presentes por aqui. Tem Marta, tem Formiga, tem Cici. A lista é bem grande. E aqui as pessoas conseguem reassistir algumas jogadas marcantes do futebol brasileiro. Por exemplo, aqui olha, a do Basílio. Corinthians vs. Ponte Preta em 1977. Ah, você também consegue escolher até o narrador, viu? São 10 cabines interativas para assistir aos gols. E 9 com as narrações. A Letícia, o Wallace e a Viviane são lá de Juiz de Fora e estão visitando o museu pela primeira vez. E aí, o que vocês estão achando? Ah, a gente está gostando muito, porque a gente gosta muito de futebol. Então é bom conhecer a trajetória todos os anos. Então está sendo bem bacana. De tudo que vocês já visitaram, qual que é a sua parte favorita? Jogadores do Botafogo com certeza ganharam 3 títulos para a seleção, né? E para você, é legal também conseguir, por exemplo, nessa parte reviver as jogadas e ainda escolher até o narrador, né? Sim, e assim, dá para lembrar de tudo que meu pai sempre contou de futebol. Eu já filmei um monte de coisa que mandei para ele. A gente vive a história aqui, né? Eu acho que é muito interessante. Subimos a escada e olha só. Por aqui, 29 torcidas diferentes são reproduzidas. É emoção a todo momento. Além disso, a gente também consegue ficar bem pertinho da arquibancada do estádio do Pacaembu. A Eduarda, o Davi e o Vitor estão vindo pela primeira vez visitar. Eles são de Bragança Paulista. E aí, qual que é a emoção? A gente até se sente numa arquibancada aqui, né? Ah, eu como um bom palmeirense me emocionei agora de ver aí a torcida vibrando e tudo mais, né? E aqui na sala Origens, essas milhares de fotos nos fazem voltar ao tempo. Mais precisamente lá para a década de 30. As fotos nos mostram quando o futebol ainda era amador. Marca também a miscigenação do esporte. Ainda ali, podemos ver de perto o decreto de 1941, que proibiu as mulheres a prática do esporte. A Luciana e o Márcio vieram lá de Aracaju. Eles já tinham vindo visitar o museu, mas é a primeira vez que eles vêm acompanhado do Nicolas aqui, do outro pequeno. E eu vou já começar perguntando para o Nicolas. Nicolas, o que você está achando do museu? Eu estou achando muito legal, porque também é do meu tipo, porque de futebol, né? Muito legal. E você adora futebol. E daí agora você está conhecendo a história do futebol? Sim. Que demais! E para vocês como pais? Pelo jeito a família toda gosta do esporte, trazer o pequeno para conhecer a história é melhor ainda, né? É, é muito bom, né? Vamos levar para conhecer, que é para ele ver o mundo do futebol realmente como é que acontece, né? Mamãe, será que teremos dois futuros jogadores por aqui? Eu não sei se futuros jogadores, mas a gente aprende muito também sobre a história do Brasil, do nosso país, conhecendo o mundo do futebol, né? E isso é que motivou também a trazer os meninos aqui. E aqui na sala Copas do Mundo, todas as representações em que o Brasil participou desse grande evento querido por todos nós. E claro que não podia deixar de registrar todas as vezes que nós ganhamos. A última foi em 2002, o Brasil foi pentacampeão, cinco estrelinhas, mas eu acredito que agora, 20 anos depois, em 2022, o Exa vem. Agora uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Pelé e Garrincha, dois ícones do futebol brasileiro, nunca perderam uma partida quando jogaram juntos? O Arthur e o Vitor estão visitando o museu pela primeira vez. Qual a parte que você mais gostou? Me conta. Foi a parte da comparação das bolas, da bola de 1922 e a bola de 2022. O que foi mais diferente dessa comparação? Que uma bola pesava muito mais que a outra e a bola era costurada, de couro. Devia ser mais difícil de chutar essa bola, que ela devia também ser mais pesada, né? Devia ser ruim de cabecear. Ah, tá vendo só a jogadora aqui. E você, qual foi a parte que você mais gostou? A da bola. Também igual seu irmão? Sim. Você sabia que antes, as bolas eram feitas de bexiga de boi por dentro e cobertas por couro curtido por fora? A costura era externa. Com isso, os jogadores usavam gorros como proteção dos riscos da bola, machucar a cabeça e o rosto. O seu Edgar é daqui da cidade de São Paulo. Me contou que mora pertinho e está vindo pela primeira vez visitar o museu. E aí, o que o senhor está achando? Maravilha. Maravilha. Você vê, eles fizeram realmente um grande estudo para botar isso aqui para quem gosta de futebol. Eu amo futebol. Eu sou palmeirense, mas tem um negócio. Eu gosto de ver futebol com qualquer time jogando. As chuteiras também evoluíram, olha só. Mas elas não são obrigatórias. Pelas regras do futebol, um jogador pode entrar em campo usando sapatos em vez de chuteiras. Pode até jogar descalço, desde que toda a equipe e os adversários se apresentem assim também. Não podemos deixar de falar do futebol feminino. O primeiro jogo no Brasil aconteceu em 1921. Senhoritas catarinenses enfrentaram senhoritas tremembeenses em São Paulo. E somente em 1991 foi realizada a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. E aqui chegou a hora de calcular a velocidade e a distância do meu chute. Vamos ver se eu sou uma boa atacante. Calma que esse vale até um replay. Olha só esse gol na gaveta. Para quem nunca joga, até que fui bem, né? Depois de conhecermos o acervo permanente, hora de irmos para a exposição temporária. 2022 é o ano do centenário da Semana de Arte Moderna. Coincidentemente, 22 é o número de jogadores dentro de um campo. E essa daqui é a exposição temporária. 22 em campo, modernismo e futebol. Coincidentemente, 22 também é o número de jogadores em campo numa partida de futebol. A mostra tem 22 módulos dedicados a 22 temas, que relacionam os anos de 1922 e 2022, no esporte e no modernismo. Olha só esse uniforme. Ele é de 1922. e pertenceu ao ídalo Barbui. É o único uniforme da seleção daquela época que chegou até hoje. E? 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 E?